Olá, psicos! Bem-vindos ao Pesadelo. Pokémon Radical Head não é fácil nem ferrando e eu ouvi vocês. Pois é, vamos tentar usar Pokémon de Paldeia. Se bem que, segundo uns e outros, Paldeia tem os Pokémon mais poderosos de toda geração. Pois é, cara. E vamos tentar enfrentar o Brock. Ontem tomei uma surra dele, tomei uma coça, apanhei mesmo, cara. Foi um bagulho doido. Eu subestimei o cara e simplesmente caí durão. Então, bora lá. Deixando claro, não fiz nenhuma estratégia, não bolei nada, nada, nada mesmo. Só tô vindo aqui na cara e na coragem. E estamos com Pokémon novos. Pois é, vocês me pedindo pra usar esse bichinho aqui. Eu apelidei carinhosamente de bode, porém vou usar ele em momentos específicos. Peguei esse bichinho aqui, que o nome dele é Toodschool, só que eu botei o nome dele de Tentacool, interrogação. É muito parecido, cara. É muito parecido mesmo. Mas com pé. O bicho tem pé. E além disso, o Rangry, esse aqui, é o próprio Monkey, normal. Só tipo, sai, como Monkey. Ele é de canto, pois é. Mas a evolução dele, a última evolução dele não, tipo a aldeia. Então, vamos manter ele aqui. Ele vai se explodir, obviamente. Ou não. Obviamente o bicho está muito esperto. Vai lá, Angry. É com você, garoto. Vamos lançar aquele low kick, que depende do peso, né? Então, aqui, faleci. Beleza, mais refreada. É pra senhorita tomar um. Beleza. Aqui, não há muito o que ser feito. Só tome-lhe um. Beleza. Aqui eu tô jogando sem estratégia, sem nada. Só tô indo. Só tô indo mesmo. Vamos tentar isso aqui. Perfeito. E agora, diminuíremos a defesa pelo menos uma ou duas vezes. Beleza. Agora vamos atacar. Um ataque que não tira muita coisa, mas dá pra vencer. E beleza. Vencemos e caímos juntos. Tentar correr com você. Aqui já não é uma boa ideia ficar, mas vamos tentar. Super Sonic. Beleza. Diminuiu nossa velocidade, mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Toma. Beleza. Agora aqui, você se explode. Você se explode, mas não se explodiu. Conseguimos vencer. Foi bem de boa. Bem tranquilo. Mas é claro, isso aqui é a Radical Red. Obviamente, você vai ter que ter uma estratégia. Se você vier aqui na cara e na coragem, simplesmente o bagulho vai ficar cabuloso. Vai ser tenso. Você não vai vencer. Ou talvez você vença. Depende de sorte ou do seu intelecto. Pokémon é assim mesmo. Enfim. A partir daqui, podemos sim upar. E eu digo pra vocês. Upem. É melhor upar. É melhor upar. Isso aqui é Radical Red e nunca vai ser fácil. Agora temos um Crokello. Beleza. E o nosso level cap é level 22. Interessante. Bom, esse aqui é um ataque que eu nunca vi na minha vida. Nunca mesmo. Nunca, nunca, nunca. Mas achei interessante. E perfeito. Todos estão devidamente upados. E agora sim, o rap como. Toma, caraca, você tá rap. O rap dessa vez tá rap. Foi um chapeau brabo. Gostei demais. Parece muito o Sombrero. E eu vou ter que pegar um outro Tentacool. Porque olha só o que eu fiz. Eu tirei uma habilidade muito boa e sem querer coloquei o Screech. Burro, né? O nome disso é burro. Onde foi que eu achei você? Viridian Forest. Beleza. Foi aqui mesmo. Foi aqui mesmo. Só que depende também do horário. Beleza, beleza. Dusky. Pois é. Dusky mesmo. E beleza. Outro Pokémon que eu cortei também foi esse bichinho aqui. Eu achei ele bem interessante. Pelo menos os caras usando contra mim ele tava muito forte. E eu coloquei o nome dele de lá, porque o nome dele é o Atril. Então eu achei bem parecido. E agora sim, nosso Tentacool Interrogação está devidamente poderoso. E opa, alguma coisa aconteceu. O que será que vai acontecer? Dynamics Band e vários itens. Vários itens, claramente. Ou não. Poucos itens. Beleza, beleza. Beleza. E alguma coisa. Já tá interessante. Agora aqui, eu vou escolher um pouco. Vamos ver os Pokémon que tem por aqui pela rota. Pelo menos aqui. Aqui estamos na parte da tarde. Então, beleza. Dex, Nave e... Temos esse Pokémon aqui que eu nunca vi. Provavelmente a Spaldeia. Na parte da tarde é só ele. Já na parte do dia ele é substituído pela Binary. Que é um Pokémon incrível. Excelentíssimo. Dedo tá coçando pra pegar, mas não. Só vou pegar a Spaldeia. E de noite não muda muita coisa. Vamos dar um rolé. Vamos dar um rolé. Até então o jogo tá assim, mano. Dá pra vencer tranquilão. Se bem que se tivesse no Hard Mode, provavelmente teria um ou outro boss. Opa, aquele bichinho da Spaldeia eu não consegui ver. E de fato, até então, tá sendo tranquilo. Se bem que, se eu não me engano, eu não sei se é nessa versão ou se é em The Last Fire Red que tem um Pokémon aqui que, mano, é difícil, hein? É difícil. É, eu acho que é em The Last Fire Red que não tivemos batalha contra a boss aqui. Mas, de qualquer forma, no normal, não tem boss. Tem batalha difícil? Tem. Mas não tem batalha contra a boss. E além disso, Dex, Nave, novamente. Aqui são os mesmos Pokémon tão tranquilos. Se bem que deve ser a mesma rota. Agora aqui. Opa! 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 Vamos dar uma olhada. Quem que é tu? Vamos entrar nessa batalha? Rap tá com muito pouco PP, então nem tem condições. Vamos manter. Agora sim, quem será você? Não sei quem é você, mano. Não sei quem é você, mas eu derrotarei. Ou tentarei derrotá-lo. Olha só. Será que tá só... Ele mudou o campo. Ele mudou o campo. Mas vencemos. Tranquilão. Bora tentar Premier Ball. E beleza. Deu certo. Você. Por enquanto, sem nome, tranquilo. E a gente pega item pra caramba. Tinha me esquecido completamente de como que funciona isso. Foi o Brave. A habilidade dele veio colorida, mano. Eu não sei o que isso significa. Não sei mesmo. Não faço a mínima ideia. Ele evolui usando Firestone? Por quê? Jogo, por quê? Evolui... Ah! Aparece, mano. Que brabo, cara. 36, 36, 28. Thunderstone ou Shinystone? 28. Mano, sensacional. Sensacional, sensacional. Eu tenho Firestone, Jogo? Provavelmente não. Muito provavelmente não. Eu peguei Moonstone. Isso eu sei. Pegamos uma Thunderstone. Pegamos Moonstone. E só. Por enquanto, só. Ah, mas eu quero uma Firestone. Eu quero entender como que um Pokémon de grama vai evoluir pra Pokémon de fogo. Isso não faz o mínimo sentido. Não faz mesmo. Olha só quem que eu achei aqui. Uma Trevosa. Lindamente linda. E temos o Pokémon diferenciado. Na verdade, dois Pokémon diferenciados. Mano, tem um Pokémon que eu quero. Esse Pokémon, ele é brabo pra caramba. Ele usa uma marreta, moleque. Ele usa um martelão gigante. E eu acho que eu tô perto de encontrá-lo. Eu acho muito que eu tô perto pra caramba de encontrá-lo. Você tem o Magikarp. Muito obrigado. Eu que te agradeço. O cara me chamou de idiota. Mas eu que te agradeço. Te agradeço demais por isso. Se bem que o nosso Pokémon aquático não será a nossa Trevosa. Caraca, veio o Adamant, moleque. Quais a chance? Quais a chance? Não é possível, cara. Se bem que aqui a gente pode trocar de native. Mas eu falo sempre. Se vier o Adamant, eu jogo com a Trevosa. Dessa vez eu não falei. Mas ok. Tá tudo bem. Tô feliz pra caramba. Eu quero o Pokémon da marreta, por enquanto. E depois, vamos pegar... Sabe qual é o Pokémon? Fala a fim. Por isso que eu não peguei a Trevosa. Não tô usando ela. Vocês me disseram que é um Pokémon ultra roubado. E eu já vi ele. Pois é. Eu já vi esse bichinho sendo utilizado da maneira mais roubada possível. Bizarro. O bicho é ultra roubado. Não sei se eu vou conseguir criar uma estratégia bala pra ele ficar bala. Ó. Pois é. Dá um espaço. Ó. Tá aqui o Pokémon que eu quero. Quanto mais você upar ele, mais roubado ele vai ficar. Mais brabo ele vai ficar. E como ele já apareceu, já tô um pouco mais suave. E se eu não me engano, esse Pokémon, ele aparece durante todo momento. Só que em uma parte específica. Eu não sei se é aqui no MT Moon ou se é no próprio Rock Tunnel. Então, toda hora eu vou ficar entrando na Erex Neve. Toda hora, toda hora. Ó, um Pokémon diferente aqui, ó. Achei. Achei, achei, achei. Fada e Steel. Fada e Steel. Uma tipagem roubadíssima. Eu acho muito que você é físico. Eu acho muito. Então, vai lá, Pokébola. Perfeito. E essa Pokébola tá pegando na primeira. Mano, será que é ela, véi? Será? De olho... Ué. Puxa rápido. Ah, eu não acho que você seja rápido, assim, a todo momento. Não acho. Vamos tirar quem? Deixa eu ver. Vai ser útil. Por hora vai ser você, garotão. Por hora, por hora. Você é um lindo, cara. Você... É uma fofura. Mas, talvez volte mais pra frente. E você... Opa aí. E com aquela mágica, a gente vai aqui pro lado. Até mais ou menos aqui. E dá uma olhada aqui. Ela vai evoluir no level 23. E vamos colocar um nome. Vamos colocar um nome. Pra oficializar, só entra na palha oficialmente se mudar o nome. Você será a Zoya, porque você tem uma marreta. E aqui, perigo nenhum. Tranquilão. Dá pra passar de boa. Não tô passando por perrengue. Tá muito suave, pelo menos por enquanto. Sem batalha contra a boss. Tá de boa. Tá muito de boa. Vamos usar outros pokémons também. Vou tentar... Tentacool. Tentacool bugado. Ou tentacool diferenciado. Ó, Muscle Band. Valeu. Que bom que eu falei com ele. Que bom mesmo. É, péssima hora pra colocar tentacool diferenciado. Zoya. Vamos lá. Vamos usar um Kovet. Beleza. Ó, derrubou com hit. Bom. Rocksmash. E... Não tirou nada. Ok. Era de imaginar. E deu bom. Deu bom. Deu bom. Aqui vamos dar uma olhada. Kufant. Beleza. E aqui, como já encontramos quem eu queria, não acho interessante ficar por aqui. Opa, aqui certeza que tem lendário. Muita certeza que tem lendário. Ó que eu achei. Dando bobeira aqui. Lucario, cara. Na verdade é o Riolo. Mas você já pode ter ele. O que eu acho difícil pegar nessa parte aqui. Acho bem difícil você querer. Já que tem uma nova região por aqui. Mas mesmo assim, pra quem tem o Lucario como pokémon favorito, obviamente, eis é a oportunidade. Vai ter que botar um golpe venenoso aqui, mano. Se bem que esse pokémon não é venenoso, cara. Até acostumar com essa nova geração vai ser complicado. Vai ser muito complicado. Deixando claro, se eu dar um vacilo aqui, supremo. Esquecer tipagem, etc. Pô, dá um desconto que é a primeira vez que eu tô jogando com um pokémon de pau de. Primeira vez mesmo. Mas eu vou dar vacilo. Saiba disso. Eu vou dar muito vacilo. Na moral, na moral. E tem uma Moonstone. Vale a pena pegar. E você certamente é um boss. Não só você. Ô, 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 ô. Calma lá. Calma lá, calma lá. Não precisa ser assim também. Não precisa. Mas, vamos, 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 vamos ver. O Mega Dream não tirou nada. Não vai tirar nada. Não adianta. Aqui, por enquanto, não vai ser útil. Mas quem vai ser útil será você, Rap. A massa. Eu vou diretão no Voltorb. Porque ele é chato. Ó, olha lá. Foi os dois. Beleza. Tá dando pra gente ir. Tá dando pra gente lidar. Suave também. Eu me lembro que a batalha contra esses dois aí. Ou pelo menos contra esse cara. Era muito complicada. Ih, o Biba vai ser complicado. Vou ter que trocar pra Rata. E aqui você pode manter. E beleza. Ó, ficou paralisado. Deck for Ball It. Ah, não consegui acertar, mano. Pode. Você também consegue vencer. Nunca usei essa técnica. É a primeira vez. Vamos dar uma olhada se ela é boa. Tomou. Ih. Ó, ó, ó. Aumentou minha velocidade ou diminuiu? Nem vi. Ó, vamos dar uma olhada. Ih. Vamos ver. Aumentou. Beleza, beleza. Muito bom. E pra vacalhar, por via das dúvidas, vamos tentar um Leak City. Só pra brincar mesmo. Beleza. Deu certo. E show. Vencemos. Mas quero deixar claro que vencemos porque o jogo tá fácil. De fato, o jogo tá muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Fora isso, não venceríamos. Agora eu vou voltar tudinho porque, velho, tem Pokémon específico que você só pega nas Raids. Quero deixar isso lisadaço. Quando você passar por ali e não achar aquele seu Pokémon específico, muda o horário do jogo. Talvez aqui mesmo, ó. Time change. Será? Mudou. Ó, que interessante. Mano, nem preciso clicar ali no relógio do jogo. Nem preciso. Suavar-se. Já dá pra mudar tranquilão. Nem sabia disso. E se eu não me engano, nem tem como você ter aquele Pokémon que apareceu lá. Magnemite. E como eu disse, teríamos uma batalha aqui. Não é uma batalha em dupla. Então, estou seguro. Estou tranquilão. Olha lá, olha lá como é que ele faz. Olha lá como é que ele faz. Olha como é que ele faz. Esperto. Olha lá, Angry. Amassa. Você pode usar qualquer coisa. Mas eu optaria um Karate Chop, ó. Beleza. Liticão. Agora aqui, ó. Só pra diminuir um pouco a velocidade, dar uma brincada. Pô, já com você. Aumenta a velocidade. Beleza. E eu me ferrei. Alguma coisa aconteceu que eu não vi. Pois é, mano. Alguma coisa aconteceu. Puxou. Cai, mas caí atirando. Até com a senhorita. Toma um. Beleza, perfeito. Vencemos. Foi até que fácil. Bem fácil. De fato, foi muito fácil. Pois é, antigamente. Não seria assim, cara. Não seria assim mesmo. É que eu acho que não tinha você, Baltoy. Eu acho mesmo que não tinha. Nem o Rory Collier. Ora, partiu. Opa, alguma coisa aconteceu. Aron Ball. Ok, ok, ok. Não ganhei tanto item quanto imaginei. Opa, Fox Punch. PP Up. Valeu. Aqui também, ó. Raid. A batalha contra ele tá difícil, né, cara? Olha lá. Não tô tirando nada. Tá complicado. Ele é bem interessante. Muito interessante mesmo. Pelo menos a tipagem dele. Eu achei ultra interessante. Agora. Nossa, mano. O que é isso, cara? Ele fica imune em ataque aquático. E se usar ataque aquático nele, ele vai aumentar o Special Attack. Nossa, mano. Olha o Special Attack dele. 60 já. Como é que pode isso, cara? Que roubado. Isso é muito roubado. Deixa eu ver qual Pokémon que eu tenho que tá com 60 em alguma coisa. Passa longe. Rap também tá quase. Ninguém tá com 60. Ninguém. E por que só o Rap tá no level 23? Eis a questão. Será que já podemos upar? Podemos. Podemos sim. Interessante. É o level 27. E aí, Eis a Zóia. Agora sim o Marretão. E agora sim. Vamos diretamente batalhar contra a Misty. Acho que vai ser complicado. Se eu não me engano, o Palafim você consegue dando rematch contra a Misty. E aparentemente eu acho que eu vou tomar uma surra. Qual que é a Tornetrim mesmo? Jolie? O bicho é rápido, cara. Esse é bizarro. O maior Marretão. O bicho é rápido. Opa, opa, opa. Um egg aleatório. Ok, dá pra gente comprar isso aqui. Mas por ela não. Por ela eu tô focado aqui. Ah, tá. É com a senhorita. Amassa. Amassa. Beleza. Aqui é a mesma história. Amassa. Beleza. E quanto a você, Misty. Misty sempre foi meu pesadelo. Vocês sabem disso, ó. Não consegui amassar. O que é triste. E ainda morri. Caraca, mano. Que triste. Fale lá. Fiquei rápido. Beleza. Aqui você me trolou. Mas de boa. Ó. Consegui ficar me recuperando o tempo todo. Além disso, já consegui fazer isso aqui, ó. Aí foi. Mas não o suficiente. Tô rápido o suficiente? Não. Não tô. Tentacool é com o senhor. Vai lá. Não deu certo. Cara, tô começando a me desesperar aqui, mano. Aqui. Tá cabuloso. De fato. Tá cabuloso. Flip turn. Já deu ruim pra mim. Eu até usei fake out. Nem era pra ter usado. Olha lá, Angry. Deu ruim já. Deu muito ruim. Já perdemos. O bicho se recuperou. Ih, deu ruim. Encontro do Rap. Vai ser meio complicado. Que ele não tem condição de vencer essa batalha. Na real, ele venceu. Mas de boa. Perdemos. Perdemos pra Misty. Agora vamos de novo. Acho que vai ser até um pouco mais fácil. Bom, vamos lá. Vamos batalhar contra Misty. Aqui precisa de um pouco de estratégia. Obviamente, Misty é a mais chata de todas. Então, ó. Electroweb. Beleza. Você vai trocar de Pokémon. E eu também trocarei. Porém, aqui é o Bodge. E, ó. Toma. Beleza. Aqui eu poderia brincar com ele usando um Bulldozezinho. Beleza. Mas, claramente, ele vai ficar se recuperando. Olha só. Ó. Ó. Recuperou e recuperou de novo. A partir do momento que ele faz isso, ele não vai ameaçar trocar de Pokémon daqui a pouco. Então, Tentacu. É com você. E vamos lançar um Mud Shoot. Beleza. E agora, um Mega Drain. Ó. Beleza. Extremamente calculado. E tranquilo. Até aí de boa. Rata é com a Senhorita. Dá-lhe um. Beleza. Caiu. Aqui, mesmo esquema. Vai lá, Bodge. Continua fazendo o que você estava fazendo. Só que, dessa vez, vamos usar Bulldoze. Até ele cair. E sim. Uma hora ele vai. Perfeito. Agora ele caiu. Demorou um pouco, mas caiu. Para a partir daqui, Speed Seedzinho. E isso, com certeza, vai ajudar se ele não ficar trocando de Pokémon. E beleza. Anguille, preciso de você. Preciso que você use um Rock Tomb. Beleza. Deu certo. E agora, ó. Dá outro. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Dei dois ainda. O que deu muito certo. E agora, tomou um Electro Ball. Perfeito. Vencemos. Foi até que easy. Foi até que tranquilo. E senão, aquele bicho ia me atacar primeiro. E se ele me atacar primeiro, dá Beyblade. Esse ataque, Flip Turn, ele vai ser útil. Vai ser útil mais pra frente. E se eu falo com a senhorita? Eu posso dar o rematch? Não. Só depois da Sabinance não me falha a memória. Cara, ela falou que tem como pegar um Cosmog nisso. Nessa brincadeira. Vamos pegar um Egg de pau de. Dá aquela parada. Salva seu jogo antes de você fazer isso. Ih, olha só. Peguei... Que isso, véi? No outro Egg, olha só. Latrel. Bom, acabei pegando esse Pokémon aqui que alguém usou. Se eu não me engano, foi o Brock. E ele é Poison e Steel. Dois bagulhos que não deveriam ficar juntos. Peguei também o baú. Agora sim, posso ver sua tipagem. E é Ghost. Mano, peguei o Flamengo, mano. Caracas. Aí sim, aí sim. Agora vi vantagem. Só que aquilo. Será que foi uma boa? Ele é voador e lutador. Consegue bater em Pokémon do tipo Ghost? Que isso, Flamengo? Tu é roubado, hein? Tchau. Tchau. Tchau.